Hoje eu vou ensinar você a fazer o reset dessa impressora aqui ó, impressora Epson L3250, tá pessoal? Essa impressora aqui ó, olha só, show de bola hein pessoal, impressora muito boa, mas as almofadas delas infelizmente elas precisam fazer o reset dela, fazer a limpeza e fazer o reset dela. E hoje eu estou aqui justamente para poder ensinar para vocês a fazer o reset dela. Bom pessoal, geralmente quando precisa para fazer o reset, ela fica piscando esses dois aqui ó, beleza? Ele fica piscando, piscando, piscando esses dois aqui, tá? E hoje eu vou ensinar para vocês como é que faz esse procedimento, é muito fácil, muito simples. E se você já gostou do vídeo, já deixa seu like, compartilha esse vídeo, se puder comenta aí se deu certo para você, tá bom? Essa impressora aqui, inclusive dá certo também em outras impressoras, a L3150, várias outras impressoras também, esse reset aqui, tá bom pessoal? Então galerinha, você vai clicar nesse link que eu deixei na descrição do vídeo, ó, você vai baixar, vai baixar e já vai baixar, ó, vem aqui ó, ó, clicou aqui, você vem aqui, mostrar em uma pasta, vai ficar mais fácil. Você vai abrir esse aqui, ó, clicou aqui, ó, clicou, você vai abrir esse último aqui, ó, clicou, você vai sim, permitir, você vai vir aqui, ó, marcar aqui essa opção, Essa opção, NET, NET, instala, aí você vem aqui pessoal, ó, NET, finaliza, ó, e ele já vai abrir aqui pessoal, ó, Já vai abrir, ó, vai, 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 vai Bom, pessoal, se der certo pra você, já compartilha o vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal que é muito importante pra gente, beleza, pessoal? Aí, pessoal, olha, depois que você abrir o aplicativo, aí você vai escolher aqui, ó, selecionar a impressora de vocês, olha só. A minha é essa L3250, ó, aqui, ó, tá? Vai escolher ela aqui, ok? Aí vocês vão clicar aqui, ó, continue. Aí vocês vão clicar aqui, ó, ó, counters, ok? Aqui você vai clicar, pessoal, você vai escrever aqui, ó, Trial, desse jeitinho aqui, ó, vocês vão dar ok. Aí você clicou, é, escreveu o trial, vai clicar em sim. Ó, aí agora ela tá, ó, tá resetando, pessoal. Esse só dá pra fazer uma vez, tá, pessoal? Aí aqui, pessoal, quando aparecer essa mensagem aqui, ó, vai pedir pra vocês desligar a impressora e ligar novamente, ok? Ok? Então agora a gente vai desligar, olha só. Desliguei a impressora, ó, olha só, desliguei a impressora, né? Clico aqui, ó, close. Agora eu vou ligar novamente, ó, ligando a impressora novamente. Olha só, pessoal, resolveu o problema, ó. Já não está mais piscando. Aí, galera, ó, se você gostou do vídeo, já deixa seu like, já se inscreva no canal pra sempre estar recebendo os novos vídeos. Beleza? Resetada a impressora com sucesso. Beleza? Obrigado.